E num jogo amistoso entre veteranos e o time atual, o novo basquete Palmeiras Unify mostrou mais dois novos reforços. O foco agora é o Campeonato Paulista. O bate-bola garante o aquecimento dos veteranos e da moçada que forma o novo time do basquete são joanense. Na quadra do Palmeiras, esse encontro de gerações serviu para marcar a apresentação de dois outros novos reforços para a equipe. Jay tem 25 anos e a SET joga como profissional. O lateral vem do Uni Araras, time que defendeu por um ano e meio, e mesmo a equipe, em cima da qual o Palmeiras acaba de conquistar os Jogos Regionais de Itatiba. O atleta disse que está empolgado com o novo desafio. Olha, a energia é muito positiva, vindo para começar de um bom recebimento dos atletas, dos próximos companheiros, que me receberam muito bem, graças a Deus, e isso já foi uma boa energia positiva para continuar o campeonato que está prestes a chegar. O outro atleta recém-contratado pelo grupo é Feliz. O Ala acaba de disputar a Copa do Brasil pelo Ginástico, de Belo Horizonte. Feliz jogou em São Paulo por 10 anos, onde defendeu equipes como Pinheiros, Limeira e Bauru, além de defender a seleção brasileira. O atleta já jogou em São João e fica bem à vontade por aqui. Ele acredita que, junto com a Unify, o Palmeiras está formando uma equipe bem competitiva para disputar o Paulista. Nossos jogadores são gratos, principalmente os meninos que fazem faculdade, eles podem fazer faculdade, jogar e usar o basquete, já sair com uma profissão. Isso é um privilégio muito grande para nós jogadores ter essa oportunidade de estudar, jogar na cidade maravilhosa, em São João, e poder estudar. Bola ao alto e a partida começa. De um lado, os veteranos. Do outro, a nova geração do basquete são joanense. O time principal abre o placar com essa cesta de três. Experientes, os desafiantes não deixam por menos. E nessa jogada, coordenada pelo técnico Renor, que também participou do jogo, diminuem. E o jogo segue bem disputado, como tem que ser. Mas a juventude falou mais alto, não teve jeito. Os meninos acabaram vencendo os veteranos por 78 a 52. Mas o grande vitorioso foi mesmo o basquete são joanense. Eu falo isso há muito tempo, que o povo de São João gosta de esporte e gosta muito de basquete. O basquete já teve várias fases dentro da cidade, que a cidade respirou o basquete. E a gente está vendo com essa movimentação, com esse apoio da Unify e dos outros parceiros, que o basquete está ganhando o corpo e está revivendo. É um jogo de festa, tem bastante gente e muito comentário pela internet, na rádio, nos jornais. Então eu acho que é o caminho em que o basquete está a ponto de se tornar o primeiro esporte da cidade. Esse apoio da Unify tem um peso importante nesse processo todo. Isso é um diferencial de todos os outros projetos. Eu estou recebendo ligações de vários meninos com interesse de vir jogar, pelo fato de estar uma universidade por trás, um centro universitário por trás, que possibilita a esses garotos estarem estudando paralelamente ao basquete. Então esse é o grande diferencial do nosso projeto.